Esta é a língua portuguesa. Uma língua cheia de histórias. Uma língua cheia de pessoas. De cidades cosmopolitas onde a vida fervilha. De culturas e de artes que promovem a paz, a tolerância. Uma língua que canta a diversos ritmos. Ou que encanta no embalo de várias pronúncias. Uma língua que quer estar onde o mundo se encontra. Que quer pertencer às grandes rotas mundiais. Uma língua da ciência e do saber. Das tecnologias e da informação. Uma língua de todos. Uma língua para todos. Língua portuguesa. Uma língua cheia de mundo.